A sexta-feira começou movimentada nas bolsas de valores do mundo inteiro. Aqui no Brasil, a Ibovespa reagiu depois que a economia norte-americana reduziu a previsão de queda. Logo no comecinho do dia, a bolsa brasileira subiu 5,7%. Analistas de mercado estão apontando um possível remédio para combater o novo coronavírus como responsável pela movimentação desses números. As medidas apresentadas por grandes bancos para ajudar a conter a Covid-19 também já mostraram resultados. O Federal Reserve afirmou que emprestaria até 60 bilhões de dólares ao Brasil. Comparado a esse medo dos últimos dias, essa sexta-feira teve uma leve recuperação no mundo inteiro. As bolsas da Ásia e da Europa hoje fecharam em alta.